Opa, eu sou a Erika da equipe de acolhimento anti-obesidade da Nutribody Care e é nesse vídeo que eu vou te contar quais combinações de alimentos você pode fazer para acelerar o seu metabolismo. Você sente que o seu metabolismo é lento? Coloca aí para mim nos comentários de 0 a 10 quanto você tem contribuído para a melhora do seu metabolismo? Aproveita esse instante também para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ver os novos vídeos que a Nutribody Care faz sempre com carinho para você. Você conhece os alimentos termogênicos? O alimento termogênico favorece o aumento do gasto de energia associado aos processos de digestão, absorção e metabolismo do alimento. E isso pode ajudar o seu metabolismo a funcionar de forma mais acelerada. Mas lembre-se que emagrecer não depende apenas do que você come, mas também de como o seu organismo funciona. Claro que a ideia também não é de simplesmente aceitar o fato de que seu metabolismo é lento, que meu metabolismo é lento e simplesmente ficar aí sentado, sem fazer nada dizendo Eu não emagreço, porque meu metabolismo é lento. Já falamos disso no vídeo sobre as desculpas que mais engordam e se você não viu, não tem problema nenhum. Ainda dá tempo, tá no YouTube, tá no IGTV, corre lá. Para começar a acelerar o metabolismo, precisa entender a nutrição humana como eu entendo. De uma forma bem gentil, onde não há milagres e também não há terrorismo alimentar. Tudo bem? Se você concorda comigo, deixa aí o seu like. Você sabia que entre 10% e 15% da sua queima metabólica vem da simples digestão da comida? Olha que massa! Para comer, você gasta calorias. Então não precisa ficar com medo de comer. Então nesse momento, eu quero te lembrar o seguinte. A cirurgia de redução de estômago tem a função de dificultar o ato de comer. É desse jeito que você consegue emagrecer. A maior parte do seu excesso de peso vai embora assim. Então não fique aí buscando por comidas que são mais fáceis ou mais macias, certo? Dito isso, uma dieta equilibrada e fracionada é extremamente importante para te manter saudável. Mas se você quer acelerar aí o seu metabolismo, deve incluir alimentos termogênicos e aceleradores de metabolismo com regularidade em sua rotina. Honrar a sua fome e respeitar a sua saciedade. A composição da alimentação pode interferir diretamente no equilíbrio energético e hormonal e o peso corporal é um, vamos dizer assim, um indicador, né? De que a caloria pode estar ou não adequada. Todos os alimentos gastam energia para ser digeridos. Porém, temos alguns alimentos que se destacam mais do que outros, pois eles induzem que o nosso metabolismo trabalhe num ritmo muito mais acelerado, fazendo assim que a gente gaste mais calorias. Contudo, aqui fico alerta. Os alimentos termogênicos devem ser evitados no período noturno para não prejudicar o seu sono. O exagero no consumo desses alimentos pode também levar ao surgimento de sintomas tais como a dor de cabeça, a tontura, a insônia e problemas gastrointestinais. Caso surja qualquer um desses sintomas, interrompa o consumo imediatamente, beba muita água porque a hidratação vai ajudar a lidar com esses efeitos negativos. Aí você conversa com a nutrição sobre tudo isso que está acontecendo com você, tá certo? Os alimentos termogênicos são geralmente contraindicados para crianças, gestantes, idosos, hipertensos e indivíduos com problemas cardíacos, renais e tireoidianos, pois alguns desses alimentos fazem o coração trabalhar mais rápido. E isso é por causa da influência sobre o metabolismo. Opa! Mas pera ainda! Eu disse sem terrorismo e sem a espera por milagres, não foi? Então imagine você começar o seu dia com ovos mexidos com açafrão, louro, pimenta caiena, acompanhando a sua torradinha integral e o seu cafezinho com leite. Para a sua colação, você toparia uma maçã com canela, lascas de amêndoas e barulho, ou quem sabe, nozes ou macadâmias para variar? No almoço, um franguinho ao curry, chips de batata doce, uma saladinha de agrião, beterraba, gengibre e repolho temperada com azeitinho aromatizado com tomilho, e um salpicado de gergelim preto por cima, para sobremesa, um abacaxi com raspas de limão. Pode chegar o lanche da tarde e você tem a oportunidade de comer um overnight watch feito daquela coalhadinha, aveia, uva, kiwi e semente de girassol. E para o jantar, uns aspargos, uma abóbora com ervas de provence, assim, feito no forno com uma caminha de salmão, com castanha de caju, e tudo acompanhado daquele arroz integral com lentilhas. E se você ainda tem fome, prepare-se para uma ceia com mousse de abacate com cacau. E tudo isso foi com alimento termogênico. Todos esses alimentos têm ação termogênica e pode contribuir para que você saia do platô comendo com prazer, regado de sabor. Você pode monitorar o consumo desses alimentos no seu dia a dia, e assim aumentar o seu metabolismo. Nós deixamos um link na descrição desse vídeo para você baixar gratuitamente um pixel de auto-monitoramento de hábitos. Você vai gostar dessa oportunidade. Aproveite. Me conta também nos comentários o que você acredita que está fazendo para contribuir, para acelerar o seu metabolismo. Curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas, escreva sua história de sucesso aqui, junto com a gente, pois aqui você pode tudo, tudo o que você quiser. Até o próximo vídeo. Legendas subscriptu-se